Eu não posso cobrar muito deles não, eles entraram bem na partida. Gostei o Cittadini, também o Kaique e o Thiago, deu um passo, um cruzamento maravilhoso, não sei como é que o cara conseguiu tirar. Então, são situações assim, se saísse o gol, a gente já, nossa, grande substituição, não saiu. Se eu fizesse outra coisa, talvez fosse melhor, isso aí não posso te afirmar. Mas eu fiz com convicção e achei que os caras entraram bem, assim. Fiquei feliz, não é feliz, mas satisfeito com a performance física, pelo menos, deles.